Então bora aqui ajeitar o nome da fase, eu vou mostrar aqui pra vocês O nome da fase eu vou colocar aqui O nome da minha fase, tá? É fluido, ok Vou dar uma melhorada aqui Por exemplo Tem que ser que eu tô bem sabote Tem que ser aqui 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 Pronto E agora eu vou colocar esse negócio aqui Então eu vou colocar esse negócio aqui Aqui é pra vocês pular aqui Pra pegar a limpação Esse nome da javelha, que não você morra Aqui é mais difícil ainda, tá? Pronto Aqui é mais difícil Aqui é mais difícil Tem que ser aqui Eu vou deixar ele aqui grande E isso aqui, ó Vou ajudar muito a todos vocês Ó, ele copaço dele Ó, ele copaço dele Ó, ele copaço dele Já tá na hora Aqui é mais difícil É? Outra hora, é Outra hora Agora Não dáia É, é É Se não vai ficar aí O que tá aqui? Não está na hora. Não está na hora. Não está na hora. Já está na hora. Pera aí, vou estar aqui, galera. Eu vou para a escola. Se você vai lá para o meu amigo, já ouvi que já é tempo para ir. Com vontade. Já está na hora. Calma! Só que vocês podem ver. Eu já fiz a fase, então falei, eu fui, falou!